É, agora que eu fui perceber que uma babada de cachorro aqui, minha camisa tá inteira babada de cachorro. Mano, você faz o que, né? Quem tem cachorro sabe como é que são as coisas. Enfim, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Blocks Fruit aqui no canal. Então já vem deixando aquele like, ativa as notificações e, mano, se inscreve também no canal da Laura, que ela tá postando um vídeo de Blocks Fruit, tá? E eu quero que vocês vão lá assistir também, porque eu tô sempre aparecendo por lá. E, mano, é o seguinte, hoje eu tava aqui o pano, né? Na verdade, eu tô tentando pegar a Super Woman, falta mais ou menos aí algum pouquinho de maestria, né? Falta aí 52 de maestria. E deu que a gente falou, mano, vamos derrotar o boss pra pegar uma maestria, viemos aqui e tal. E eu peguei uma chave, o pessoal tá falando que eu ganho a espada. É, bora. Então, então, vamos lá pegar essa espada. E eu quero ver, eles falaram que é Hongoku, então vamos dar, deixa eu ver. Nossa, o cara subiu lá pra cima. Tá, já tão me levando. Eu ganhei essa chave da biblioteca, foi derrotando aquele boss ali. Ah, é aqui, ó. Usei. Ah, pera aí. Ah, não me diga que eu tenho que pagar. Ai. Ah, eu acabei de ser enganado. Ah, é aqui. Ah, tá, mas eu não tenho a chave. Nossa, acabei... O pessoal acabou de me enganar, velho. Ah, que porcaria, mano. Bom, pelo menos eu sei onde pega a Black Lag V2. Mano, se eu não tivesse que gastar toda a minha maestria de novo pra poder depois... Toda a minha maestria, não, todos os meus fragmentos pra eu poder pegar depois... Eu... Eu meio que dava, vamos dizer assim, né? Ia lá e pegava a Black Lag, porque eu já tenho o suficiente pra, né? Pra fazer o rolezinho nela. Mas tudo bem, faz parte da nossa vida. Eu acho que agora, por enquanto, eu vou continuar upando. Porque, né? A gente precisa ir de level, a gente precisa das coisas. E eu quero pegar logo o Superwoman. Então, mano, falta pouquinha coisa aí. Eu vou tentar dar aquela ruchada. Vamos ver. E também são 3 milhões de money. Quando eu comecei a upar, eu tava com 2 milhões e 40. Eu já tô com 2 milhões e 115. Vamos ver aí como é que vão ser as coisas. E vamos ver se a gente vai pegar o Superwoman hoje. É, meus parceiros. Estamos aqui em um novo dia. Até porque eu deixei aqui o pano um pouquinho, né? Daquele jeitão no automático. Mas é o seguinte, mano. Acabou que eu tive um pequeno problema. Pra quem sabe, eu sempre acabo deixando meu servidor aqui pro pessoal. E eu deixo o pessoal jogar tranquilamente, tá ligado? Eu sempre divulgo nas lives. Então, é super importante pra que você, né? E, mano, o que aconteceu? Eu sempre falo pra rapaziada, porque eu não gosto de ser aquela pessoa que estraga prazer. Eu chego pra todo mundo e falo assim, ô, mano. Me deixa quietinho aqui, não me mata. Eu vou ficar farmando. Só que os caras matam, tá ligado? E vem muita gente no meu servidor pra ficar farmando também. E isso acaba me atrapalhando. Tipo assim, eu não quero ser egoísta, tá ligado? Mas eu meio que paguei o servidor. O servidor é meu. Só que, tipo assim, eu tento ser o máximo legal possível pra deixar o pessoal, tipo assim, jogar. A pessoa se divertir. O pessoal vem aqui, mano, resenha muito. Tem uns caras muito da hora que troca ideia filé com você. Que, mano, é um negócio massa. E acaba que tem umas pessoas que entram e acabam te matando. E isso atrapalha muito. Porque, por exemplo, esse vídeo. Eu estou começando a gravar ele, ó. São exatamente oito. Aqui, ó. Oito e quarenta e oito da manhã. Eu estou acordado desde as seis horas da manhã. Upando o meu Dragon Brief. Porque, cara, eu tentei acelerar o mais rápido possível. Obviamente que nesse meio tempo eu tive que fazer algumas coisas aqui em casa. Por isso que vocês podem ver que eu estou até level 862. E, cara, eu ainda não testei o C do Dragon Brief. Eu vou testar ele já, já. Mas era mais ou menos isso que eu queria dizer pra vocês. Eu peço desculpas. E, sim, por causa de uma pessoa eu tive que acabar fechando o servidor. E eu vou começar a fazer isso, tá, rapaziada? Infelizmente, eu quero o vídeo criar um Discord aí. Eu vou ver o que eu vou fazer. Pra eu divulgar o link lá. Quando o pessoal quiser entrar. Vai ser um negócio muito da hora. É... E, velho, é o seguinte. É o seguinte. Vamos testar o C do Dragon Brief. Tá preula! O negócio dá mil de dano, parcitia. E, ah, eu também tô aproveitando um pouco pra upar a Rumble. Já, já eu upo a Rumble no máximo, tá ligado? Nós tá daquele pio hoje, né? Tá daorão. Juntei também os três milão, né? Os três milhão ali. Porque hoje nós iremos pegar o Super Human, né? Que em tese é... Em tese não. Acho que é o estilo de luta mais forte do jogo. Só que eu comecei a pensar e eu estou com medo de uma coisa. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se isso é verdade. Aí eu preciso saber da opinião de vocês. Meus caros, lindos, padrão. Nossa, eu joguei os bichos mó longe, mano. O que que acontece? Eu estou com medo de pegar o Super Human. Só que eu quero pegar o Black Lag V2. Se eu pegar o Super Human, depois eu tenho que pagar três milhões pra pegar o Super Human de novo? Comenta aí embaixo, demorou? Que eu vou estar de olho nos comentários. Que o negócio é da hora. E, mano, eu acho que vai rolar sim. As nossas lives assistindo One Piece. Eu tava dando uma verificada lá e eu tô achando que talvez vai rolar. Enquanto isso, eu tava assistindo, né, um Black Clover daquele jeito. Já tô ali no episódio 15, mais ou menos. Tem uns negócios muito da hora acontecendo. E é isso daí, mano. Vamos, Dali. E, cara, eu ainda tô persistindo no meu erro, tá? Falta só mais, tipo, 20 e pouquinho pra eu pegar o máximo de dano de fruta. Então eu tô chutando o balde. Mano, eu não presto, né, velho? Eu não presto, eu não presto. Cara, eu fiquei um pouco chateado de ter feito isso com a rapaziada. Mas, mano, infelizmente é o que há, velho. É o que há. Tipo, eu não posso... É... Eu não posso, tipo assim, isso acabou me prejudicando, tá ligado? Então, tipo assim, mano... Desculpa, tá, rapaziada? Que entra aí. Eu espero que vocês entendam. E, mano, eu tô indo lá pra onde a gente vai conseguir, né, o Super Human. E pra fazer isso, a gente precisa de Maestria 300 em 4 estilos de luta. Black Lag, Milk, o Elétrico e o Dragon Brief. Mano, foram 4.200 de Maestria upado. Sem fruta, sem nada... Sem fruta não. Sem bônus de XP, sem dobro de Maestria. Eu tô, tipo assim, jogando literalmente na raça. Eu ainda não coloquei nada de Robux. Talvez, no futuro, eu coloque nessa conta. Mas até eu liberar tudo, a minha regra pessoal é que eu não vou fazer nada disso, tá? Até porque tem aí ouro pra comprar e eu quero comprar ela. Então, eu talvez vou colocar porque eu quero ter ouro na minha conta. Mas eu não vou gastar nada. Depois, mais pra frente, eu quero fazer uma série muito da hora aí. E eu quero ver o que vai rolar e quanto tempo as coisas vão acontecer, tá bom? Mas, ó, o seguinte. Se você quiser liberar o Super Human, você precisa dessas 4 habilidades com Maestria 300. O pai aqui já pegou todas. E, após isso, você vai vir aqui pro Novo Mundo. Então, tipo assim, né, meu queridíssimo, você vai precisar estar no Novo Mundo. E agora eu não sei exatamente, exato, onde que fica o lugar. Mas, a gente precisa vir aqui, né, na Ice Mountains. E ela fica em algum vão aqui, tá ligado? Quando eu achar aqui, a gente já vê. E, mano, eu tô sentindo que já tá começando a faltar estamina pra mim, velho. Eu tenho que começar a upar estamina, tenho que começar a upar um monte de coisa. Porque agora eu começo a ter estilo de luta pra usar. Eu começo a ter a fruta pra usar. E, tipo, já, 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 eu tô liberando a bomba trovão ali. O pano, né, concretizando. Eu vou ter que ir pro outro lado. Já vamos pegar o baú aqui. Nossa, tá Santa Fe, hein, mano? Eu acho que é nesse vãozinho aqui, viu, rapaziada? Deixa eu ver. Não. Minha estamina vai acabar logo agora, parça. Eu sei que também tem bastante coisa pra fazer. Aqui no mundo, no mundo V2, no Novo Mundo, mano, tem muito mais coisa pra você fazer. Tipo assim, é, você consegue deixar a sua raça V2, você consegue trocar de raça, você consegue trocar a cor do haki, você consegue fazer um monte de coisa, mano. E, ó, eu já tô dando a volta aqui, cara. Eu acho que eu vou, eu vou subir, mano. Eu vou subir, que lá por cima eu sei exatamente de onde que é. Pronto. Tá, ok. Aqui os personagens são muito fortes, então eu vou tá tentando dar aquela evitada, tá ligado? Pai, aqui ainda tá fraco, não tá, que eles não. Deixa eu ver, ó. Se eu não me engano, a M não esteja enganado, eu acho que é aqui ou nesse canto aqui. Algum desse canto aqui, eu vou descer aqui primeiro, que eu sei que é nesses personagens de branco ali. Não, não é aqui. Eu acho que tá com cara que seja aqui, hein. É, não, eu acho que é certeza que é aqui, véi. Aqui, ó, exatamente nessa passagem, você vai vir aqui. Oi, tudo bem? Tudo legal? Tudo maravilha? Como é que você tá, meu parceiro? E aí, meu martial arts master? Como é que você tá? Deixa eu falar com ele aqui. What do you like to learn, Superman? Nossa, tô falando igual. Você gostaria de aprender o estilo, o super-human, estilo de luta por 3 milhões? É, esse estilo, você destrói, você destrói seus oponentes com, mano, alguma coisa assim. Mas é isso aqui, aprender e aprendemos o super-human, rapaziada. Nossa, é um negócio doloroso de upar, hein. Nossa, eu já tô vendo ali que vai ser o crime pra upar. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu já vir aqui, que eu tô com o spawn lá no negócio. E a gente já volta. E daí a gente já vai testar o super-human, mano. Eu não vou nem clicar, não vou nem bater. É, deixa eu só ativar o anel do enel. Mano, eu acho muito engraçado falar o anel do enel. Anel do enel. Nossa, só sobrou 45 de grana, hein. Hum, se alguém for pedir frutinha pro papai hoje, não tem. Não tem frutinha. Ai, aí eu preciso, eu vou farmar uma graninha também, né. Porque a gente, querendo ou não, agora upando o super-human aqui. Mano, vai ser minha primeira impressão do super-human. Primeiro soco, ó. 462 no soquito, ó. Tá, deixa eu tirar o anel do enel, senão eu vou acabar matando os personagens aqui com as minhas habilidades. Deixa eu usar aqui. Vamos ver se não vai matar. Mec. Aí a gente usa o super-human. Carambolas! Já foi logo pro 45. Toma. Toma. Logo pro 45 na veia, papai. Veio o veia, entrante quente. Caramba, mano. Super-human, rapaziada. Quem diria, hein. Quem diria que o Joãozinho estaria chegando até aqui. Tem muita gente que ainda fala que o Joãozinho não gosta do que faz. Que não assiste anime, que não aprende sobre o jogo. Rapaziada. Já disse pra vocês, mano. Eu tinha um, vamos dizer assim, eu tinha um preconceito com One Piece. Só que depois que eu comecei a entender história, foi amor à primeira vista, tá ligado? Tanto que, tipo assim, mano. Quando falaram em Blocks Food, tipo, papai, papai ficou meio assim, hein. Mas, mano, eu me encantei pelo jogo. E eu acho que a gente deveria ser mais assim, entendeu? Tipo assim, dar oportunidade pras coisas, pras pessoas. Porque, mano, não é porque às vezes você manja infinitamente que uma pessoa, tipo assim, que não sabe muito possa entrar nesse mundo. Eu, sim, de fato, mano. O que me encantou foi os raps dos 7 minutos. E hoje em dia, eu escuto os raps dos 7 minutos no carro, dirigindo. Eu escuto a qualquer hora, mano. Quando, tipo assim, eu tô com sono, eu coloco lá o rap do Zoro, do Doflamingo, do Sandy, do Ace. Mano, eu vou escutando, escuto outros. Mano, eu falo esses porque foram os mais recentes que saíram. E, tipo assim, é os meus favoritos, tá ligado? Eu ainda não ouvi todos. Mas eu ouvi do Enel também, só que eu lembro que acho que era de outro cara. Eu ouvi do Milhawk também. Mano, e assim a gente vai aprendendo, tá ligado? Eu não sou perfeito. A gente tá aqui, né? A gente pode acabar cometendo qualquer erro como qualquer outra pessoa normal. E, mano, só tamo upando aqui o Super U, mano. Só Vral na diagonal, mano. E nisso, velho, é muito da hora. Porque a gente também já vai pegando o Moneyzinho, né? Porque a gente precisa de Money. Esse Money é importante. E... Caralho, eu tô dando muito tempo, velho. É porque eu também já tô upando a bichona quase no máximo, né? Aí, ó, já upamos o levelzinho. Vamos upando o Maestria e upando o level. Eu não sei muito qual level que eu devo sair daqui. Tem algum level... Até porque os funcionários ali da fábrica é ruim. Porque só tem três. Pra você juntar é tenso. Ainda mais porque parece que um deles tem fruta, tá ligado? E aí eles ficam conseguindo te dar dano. Aqui, mano, é bem mais fácil de upar. Por mais que possa dar um pouco de T a menos. Acaba sendo mais rápido pra derrotar eles. Então acaba que por esse motivo vale a pena. Já vamos ver, né? Matou os três, beleza? Agora só porradão. Nossa, um socão, mano. Bate muito rápido, rapaziada. Tipo, vamos ver. Vamos ver aqui se dá aqui no knockback. Eu não vi isso. Olha isso. Nossa, é muito rápido, mano. Eu não tinha visto isso, velho. Nossa. Se eu ficar aqui rebentando na porrada, mano, eu vou ao infinito e além, velho. Nossa, que da hora, rapaziada. Eu quero pegar a besta coruja ali, mano. Nossa, se eu ficar aqui, eu fico o dia inteiro. Tipo, na boa, mano. Porque o negócio é muito rapidinho. Obviamente que não compensa, né? Compensa mais eu fazendo o esquema que eu tô fazendo. Junta eles. Com a fruta, você deixa a minha adinha. Só dá o ritão final pra você poder upar, né? Mas, mano, olha isso daqui, velho. Você deixa um autoclique aqui e vai longe. Nossa, infinito. Infinito, infinito. Mas tá, mano. Como eu tava dizendo pra vocês. Então, tipo assim. Não, não acabei não julgando. Eu vou assistir o One Piece. Eu vou deflorar esse negócio. É porque eu também sou uma pessoa um quanto tanto errada, né? Como assim um tanto quanto errada, João? Basicamente, rapaziada. Quando eu começo a assistir uma coisa, eu não paro. É isso que é o meu problema. É isso que é o que acontece. Então, tipo assim. É coisa de joido. É coisa de joido. Coisa de joido, mano. O pai aqui é daquele jeito. Nossa, eu já vou... Calma aí. Deixa eu ver aqui. Mano, falta... Falta 22 levels pra mim terminar de upar a fruta no máximo, mano. O cara é doente, mano. Nossa, e eu não deveria tá upando a fruta, né? Porque pode acabar que o dano da fruta mate, né? Os bichinhos que usam. Vamos ver se não vai matar. Não. Eu não posso mais upar do que isso, mano. Se eu upar, toda vez que eu usar esse combo, vai matar. Isso vai acabar me atrapalhando. É como eu sempre disse, mano. Aqui, você fica aqui. Não perde esses três baúzinhos, mano. Esses três baúzinhos dá diferença. Mano, você já tá aqui já, velho. Aproveita. Aproveita. Eu também tenho que upar estilo de luta. Tenho que upar estamina. Tenho que upar um monte de coisa. Os próximos dois eu vou upar mais conceitual, tá ligado? Vou upar mais moderadamente os dois por igual. Se bem que eu upei minha vida um pouquinho a mais do que eu upei estamina, tá? Se vocês forem ver aqui em status. Aqui tá 553 e aqui tá 535, né? Porque, mano, eu achei... Eu preciso melhorar algumas coisinhas, tá? Preciso ficar mais forte. Talvez se eu resetasse fosse melhor... Talvez, mas eu não vou resetar não, mano. É que o pessoal falou, ah, João, pode usar Robux. Não tem problema. Até pra ficar mais legal, mas eu não quero, mano. Já fiz aqui. Eu quero fazer como se, tipo assim, imagina. Alguém que, tipo assim, começou a jogar o joguinho, não pode colocar Robux. Então, mano, eu já faço o esquema, tá ligado? Já quero ser o... Já quero passar na raça como todo mundo. Não que dizer, né, tipo assim, que seja roubado você usar Robux. Que seja errado. Não, é mais fácil, tá ligado? Mas eu quero ter essa experiência, entendeu? Quero fazer do meu jeitones. É, aqui eu vou matar. Matei os dois. Cadê o outro, mano? Cadê o outro joido? Foi parar aqui em algum lugar, mano. Nossa, veio aqui, velho. Vamos dar ali. E eu quero, pelo menos, testar a primeira habilidade que superou, mano, cara. Primeira habilidadezinha. A primeira tem que vir. Bom, mais um levelzinho que vai vir pra conta. E se eu tivesse até mais forte, mano, seria bem mais OP o super 1. Mas, cara, é muito forte, velho. Muito, muito forte. Deixa eu gastar aqui. Eu vou upar aqui agora, ó. Já deu aquela upadinha já. Não é grande coisa, mas, mano, isso daí, vocês vão ver. Logo, logo, o Joãozinho já tá naquele pique, velho. Tô upante. Tô focado em upar agora. Até porque, já a gente, quando a gente já pega os esquemas aqui, mano, é bem mais fácil. Como tava sempre a rapaziada aqui no servidor, isso acabava me desfocando um pouco. Porque tudo assim, João, vamos em tal lugar. João, vamos fazer isso. Então, acabou que eu fiz algumas coisas que, tipo assim, é... Não tô querendo falar mal da rapaziada que me ajuda. Mas isso acabou me desfocando um pouco. Porque, mano, quando você fica aqui focadinho, passa a roupa rapidão. Tanto que, tipo assim, eu quero ver se eu começo um projetinho aí, tá ligado? E vamos ver como é que vai ser. Se vai rolar. E só... Só fraules. Aqui, beleza. Nossa, eu dei dois socão. Podia ter dado dois socão. Só um socão tá bom. Cara, eu... Será que agora eu upo? Não sei se agora eu upo a maestria. Minha primeira habilidade... Ai, que entrou e voos ali. Não, não tem porque ainda matei outro, é. Deixa eu vir aqui, ó. Já upo aqui de novo. E, cara, eu lembro que uma vez eu vi um rapaz de Super 1 ali e eu falei assim... Mano, que rolê pra pegar isso daí. E hoje em dia eu tenho, tá ligado? Mano, que da hora, né, velho? Que da hora, né, rapaziada? Vamos saber que a gente... Mano, a gente pode... Pode chegar onde a gente quiser, né, velho? Só um pouquinho de... De... De Vral e... Ó, agora sim. Agora sim. Nossa, pera aí que eu vou testar. Ai, papai. Deixa eu juntar tudo aqui. Deixa eu vir aqui. Vamos, papai. Vai. Chegou a hora de testar minha habilidade, meu guerreiro. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Nossa senhora, é um dashzão? Só acerta um? Ih, aí eu fiquei meio triste, hein? Nossa senhora. Será que tem que ser, tipo, grudado com o cara? Pera aí, deixa eu ver com o cara que tem mais... Eita. Eita. Que o negócio é apeludo. Mas eu acho que ele só bate em um. Pera aí, deixa eu tentar juntar todos aqui. E eu vou tentar bater pertinho, usar pertinho. Eu vi que tem que usar perto a habilidade. É, ele foca só um. Foca só um. É só um. Mas que da hora, mano. É um combo aí pra usar em um boss. Pra dar um tempo de cooldown daquela. Porque nesse tempo, o cara não faz nada, ó. E você ainda empurra ele pra longe, mano. Caramba, velho. Que OP, mano. Que da hora. Que da hora. Caramba, velho. Não acredito. Mas liberamos o Super 1. Cara, tô feliz demais, rapaziada. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer a firma. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fala. Tchau.